Música DURUÇA Baby Doody nylon combina com você Imagina eu não derrubar Então, esse cara não faz bom e peito Eu to pensando Eu to aqui ligado Que não fiz certo Eu to pensando que eu vou Tobe muito foda Tobe muito foda Faço muito foda Vamos jogar Bomberman 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 Eu to subindo pelas paredes Você entra no servidor? Tem 3 Todo bom Mas só tem outro E meu minecraft ta sem som Essas coisas Não pode minecraft sem som É tipo música sem som Nossa Espera meu tem que nem passar desconhecido aqui Espera ai A보다 Porte Eu não sei como eu saio Vi VIP E quer ver vamos vamos jogar Splathing Eu to subido pelo aparelho eu não quero ir vai começar começou 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 alô 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 parou parou o meu deus de Que violenta? Que violenta que vai acontecer com o seu rá, filha da p*** Todo mundo diz que tem barata no pé Eu preciso bater no chão pra eles Não vou comer no chão aí, mas eu tô na madeira Alô? Mano, para Para o que? Fala direito Eu não quero Tá bom Vocês me pedem para eu vir jogar Da eu vira um esqueleto Pensar em algum nome já? Tô pensando, só que... Vamos jogar o que? O Lucas não ajuda Sempre penso Muito penso Alô? Alô, eu queria falar com o antes Diga bom Fale comigo, alô, alô, 3, 2, 1 Alô, alô, alô Você tá querendo o meu Lucas? Tem que ser... O quê? Eu... Eu não... Ela... Ahn? Tô louco, tô pulando moral Vamos jogar o que? Eu tô jogando Jogando Eu tô jogando Jogando o que? Você vai jogar Skyward? Tô jogando Minecraft Então, caralho Então... Hã? Aumenta o som, Bruno Aumenta o volume do telefone Aumenta o volume do telefone Me escuta pelo celular? Hã? Pela TV? Caralho, 56 graus O que? O que você se importa quanto? Por que você se é burro? O que você se importa muito com o seu PC? Mano, o seu PC é o melhor daqui Ele é um computador que custou caro uma coisa que sofreu pra pagar, né? Então... É... Só que... Só que o meu é o mais ruim aqui E... Deixa o negócio é dele Cê tá... Cê tá... Cê tá maior... Mas eu foguei caro no pavulho, Geo Tá dando um monte de... Mas o meu nunca explodiu até agora Falando que eu sou... Eu quilo Falando bullying Lucas... Pra mim Mas vão jogar o que? Que tipo de jogo? Não sei... Minecraft Mano... Ela lavou Nós não tá falando de jogo Modo de jogo, Lucas Não é pra você entender? Hã? 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 Só que é da hora de mim, mano Hã? LUC Hã? Eu to quieto Hã? LUC Você tá no cartilândio? Eu to aqui, estou esperando Então, vamos entrar em... Tá escrito dupla Mega Sky 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 Dupla Vamos jogar MEga então? Hã? Hã? Vamo jogar MEga? Mega dupla, nossa! Pela boca! Já vou puxar, mano! Boa! Sabe o que podia ser? Mega dupla! Puta que pariu, mano! Lembra que é bobo de equipe? Será que ainda tá? Tá, ainda tá! Vamos jogar depois, Egg Wars! É que mossa!